Música Fala galerichá, bom dia galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera Pescaria de Carpa Cabeçuda, hoje pesqueiro novo galera Viemos conhecer o pesqueiro aí, expectativa de pegar aquelas brutonas aí galera O material já está armado aí, pratinado, terminando de montar o material dele aí Aí galera, vamos pegar o vivo aí, vai lá, vai lá Cezinha Aí galera Pratinado no arremesso aí galera Aí galera, é nós galera Galera, tendo ação aí galera, vamos tentar registrar aí para compartilhar com vocês no canal aí Beleza galera, acompanha com nós essa aventura aí Aí galera, tamo junto Aí galerichá, material tudo armado galera Galera, agora O cafezinho, coxinha galera Aí o patrocinador aí ó Pratinado Aí galera Se Deus quiser a próxima pescaria, Jameli está com a gente de volta aí galera Abraço aí, Jameli Aí galera Armarmos o sistema aí no fundo aí galera, na minhoca Vamos ver se bate alguma carpinha no fundo para a gente acompanhar galera Aí galera Primeirinha do Vida Mansa Não deu para filmar galera Porque a bichinha fez uma bagunça aqui Aquela emboleira que vocês conhecem Vida Mansa Aí galera Tá valendo galera Vou enquadrar bem aqui E foi Isso aí galera, vamos pegar mais Galera do céu Vida Mansa, cochilando aqui ó Olha lá, cadê a boia Mas é Galera do céu, trocando as pastilhas galera, nem vi galera Vida Mansa Opa, é nóis, é nóis, é nóis É nóis É fio de gás fila Acho que é grande né Vai no meio ali Aham Aí galera Aí ó Pegou na outra Se não tiver emboleira Se não tiver emboleira Não é a pastilha do Cezinha Vida mansa Aí galera É nóis Pastilha do Cezinho moendo aí galera Caramelo galera É boazinha Boazinha Galera do céu deixa eu contar Vida mansa tava cochilando ali Nem viu Não Olha lá ó A sorte é os companheiros Aqui avisar galera Senão eu tinha perdido o peixe Tá Lucco É tá com cara De uns 5kg mais ou menos Tá valendo Tá valendo Sem pressa tá Tenta atirar de cima do mundo Aí galera Pesqueirinha da hora aí Se alguém quiser Saber o contato O nome do lugar E só deixar nos comentários Opa é nóis Ó lá Chuveirinho do Cezinha Chuveirinho do Cezinha Pastilha do Cezinha Tá louco galera Aí ó Aí ó Opa Não Só Só ter calma pra tirar Ela pisgou pelo rabo Olha Olha rapaz Galera Carpinha tá brava galera Olha Foi embora Ela vindo certinho Aham Foi embora E como eu ia a boca dela Pra fora d'água Ela É É Olha lá Passa pra lá Do molinete Pode passar pra lá É Galera do céu Que não jacaré Rui galera Tá brava bichinho Tá cansado Tá quase Sem problema Vamos pra lá Não dá nada Vida mansa Olha Vida mansa É Nóis galera Galera Pastilha de caramelo Pastilha do Cezinha Galera É nóis galera Não dá nada Não temos pressa Tem o dia inteiro Pra pescar Galera Não esquenta a cabeça Não Vida mansa Tá só passeando No pesqueiro Com a carpa Galera Tá louco A carpinha colocou A corda nas costas Arrastando Vida mansa Pra cima Pra baixo É nóis É nóis Ainda bom hein Olha aí galera Olha aí galera Olha aí galera Participação especial Do nosso camarada E joemimim Né joemimim Olha aí galera A gente vai Parabéns Pra ele Valeu Valeu Galera Tá aí Vida mansa. É nóis. E aí, galera. Quem quiser saber o nome do pesqueiro aí, ó. Carpa do Cezinho. Carpa, ó, galera. Pastilha do Cezinho. Corta. Galera, tinha que fazer um corte aqui. Tava puxando outra boia aqui, mas, ó. Tá aí, galera. Vida mansa. É isso aí, galera. Vamos pegar mais aí. Vida mansa. Aí, galera. Aí, galerinha. Pastilha do Cezinho, galera. Pastilha de caramelo. É nóis. Aí, galera. Mas nem que embole tudo. Galera do céu. Pratinado, galera. Pra variar. Pastilha do Cezinho. Tudo embolado. Galera, você embolou tudo. Galera do céu, tudo embolado. Embolou tudo, galera. Agora. Você vê? Aí, galera. Galera do Cezinho. Aí, o pratinado aqui. Que pastilha que era, pratinado? Pastilha do Cezinho, galera. Qual? Natural. É nóis. Galera do céu. Olha ali, galera. Tem grande boia ali, galera. Galera, eu quero ver depois. Quantas boias, velho? Quer pôr mais uma ali ou não? Não, já vem que é tudo isso. Eu quero ver. Eu quero ver depois. Aí, galera. É nóis, galera. Meu Deus do céu. Não quero nem ver. Meu Deus do céu. Olha ali, olha aí. Aí, galera. Estava preparando um carvão ali pra ser uma carne. Agora nós vamos ter que... Vamos ter que dar um tempo, galera. Pra arrumar o material aí. Tudo embolado. Já cansou, já. Já se entregou. Né? Também que eu se monto e deixo. É. Na verdade, espere. Galera, vou dar uma segurada aí, galera. Já estamos voltando. Aí, galera. Se não tiver em boleira, não é pescaria com pratinado aí, galera. Dá uma acompanhada aí, galera. Seis quilinei, meti a balança, seis quilinei. Foi ou foi? Aí, galera. Mais uma, galera. Pastilha natural, galera. Aí, galerita. Hora do almoço, galera. Aí, galera. Pratinado. Isso aí, galera. Aí, galerita. Aí, joeminha aí, ó. Parceiro. Temos um rapaziada dando um apoio hoje. Opa, estamos juntos. É nóis. Galera, ó. Aí, galera. Ha, ha. Se não tiver em boleira, não é pescaria dele com pratinado. Não é pescaria de cabeçudo, se não acontecesse aqui, galera. Tamo junto aí. É nóis. Tempo, hein? Porta tirar. Ixi, meu sapato. Normal, né? Bolou tudo. Aí, galera. Se não for, se não tiver em boleira, não é sozinho. Aí, ó. Nossa. Agora, vixi. Aí, galera. Cezinha, galera. Olha a flor que não é 25 quilômetros. É. Foi o multifilamento? Aí, galera. Finalzinho de tarde. Quase final de pescaria, ó. Pratinado, galera. Mais uma. Embolou tudo. Pra variar, galera. Ixi. Veio 75 boias junto. Pegou mais uma lá, gente. Meu material foi tudo já. Envolou tudo. Portanto, é tirar o peixe. É. Aí, galera. Pratinado, galera. Aí, galera. Aí, galera. Pratinado, galera. Aí, galera. Cadê? Cadê a ponta da vara? Aí, garotão. Aí. Opa. Aí, galera. Nossa. Ô, Roberto. O que que eu vou falar, Roberto? 75 boias? 75 boias. Ele que bola está em bolada, né? Não, não. Começa a recorrer as outras. Não, já era. Já era. Não, beleza. As outras, senão vai estourar. Igual o dia, amor. Vai recolher? Olha. Olha lá as outras. Aí, galera. Eu tô filmando. Já não recolhi mais nada agora. Mas eu tô. Vou alinhar um pouco. Não vai estourar? Só deixa solto, pai. Deixa solto. Aqui. Abra o... Abra o... Abre o... Abre o... Abre o... Abre o... Abre o... É, deixa eu ver o carro. Tá aqui. Deixa eu ver. Não, não. Tá variando. Aí, galera. Que emboleira. Cezinha, galera. Cezinha, galera. Cadê o... Cadê o Passaguá? Passaguá, eu vou por aí? Não precisa nem forçar, senha. Já, já, já. Não precisa nem forçar. 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 Pra variar. Pau. Isso. O meu barinho, rapaz. Pra variar ainda. Aí, galera. Tá na mão, galera. Galera. finalizando aqui, mais uma pescaria. Vida, vida mansa. Aí, galera. Final de pescaria, galera. Três cabeçuda. Carpinha de fundo. Aí, galera. Vai variar. Aí, galera. Pastilha do Cezinha. Braba. Braba, galera. Pastilha do Cezinha, galera. É nóis. Isso aí, galera. Galera. Vamos ficando por aqui. Gostaram do vídeo? Não deixem de se inscrever, galera. Deixa aquele like pra mais pra fortalecer o canal. Galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos. Fiquem todos na presença de Deus. Fui. Aí, galera. Aí, ó. Aí, ó. Resultado da pescaria, galera. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Deixa aquele like. Deixa um comentário aí. Marca. Vida mansa. É nóis, galera. É nóis. Isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.